O Ministério da Saúde divulgou quais são os grupos de brasileiros prioritários no plano de imunização contra a Covid-19, que será dividido em quatro fases e deve começar em março do ano que vem. Os grupos prioritários serão atendidos em quatro fases. Primeiro, os profissionais da saúde, indígenas, idosos acima de 75 anos ou acima de 60 anos que estejam em asilos em instituições psiquiátricas. Depois, as pessoas entre 60 e 74 anos. Em seguida, quem tem comorbidade, como doenças renais crônicas ou cardiovasculares. A quarta e última fase deve abranger professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e os detentos. A previsão é que nessas etapas sejam imunizados 109 milhões de brasileiros. Ainda faltariam outros 100 milhões para completar a imunização no país. A nossa perspectiva é que tenhamos uma capacidade de vacinar a população brasileira a partir do primeiro trimestre de 2021. Mais cedo, o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, também disse que o calendário completo de vacinação só vai ficar pronto depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, registrar a primeira vacina contra a doença. O secretário destacou que os critérios para a escolha da vacina são a eficácia, a segurança e o desenvolvimento de memória imunológica do paciente. Os técnicos preferem que seja de dose única, com tecnologia de baixo custo e obrigatoriamente termoestável, e com isso, possa ser mantida em temperaturas de 2 a 8 graus. Esse é o padrão utilizado atualmente nas campanhas de vacinação do Programa Nacional de Imunizações. Esse item, em particular, inviabiliza a aplicação da vacina do laboratório americano Pfizer em parceria com a alemã BioNTech, já que o imunizante que eles desenvolvem exige condições especiais de armazenamento com temperaturas de 70 graus negativos. O Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, não descarta nenhuma vacina.